Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e a lembrança Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão constante Te juro, meu amor Agora é pra valer Eu te propondo Nós nos amarmos Nos entregarmos Nesse momento Tudo lá fora Deixa ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Na madrugada Você é cansada Te dar meu braço E no meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor Ao amanhecer Falando sério É bem melhor É bem melhor você Parar com essas coisas De olhar pra mim Com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho Cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar E sofrer outra vez Falando sério Eu não queria Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais um Na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero Seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Mas acontece que eu Não sei viver sem você Não sei viver sem você Às vezes me desabafo Me desespero por quê Você é mais que um problema É uma loucura qualquer É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que É uma loucura É isso aí Você quer Amém